Bom dia, tudo bem? E aí, vocês estão bem? Já acordou? Já tomou aquele café? Já ficou bem forte para começar o nosso dia bem animado? Pois bem, aqui quem fala é a professora Roberta, do Instituto Anjo Solidário, no Sem Algodão Doce. Hoje a Pro trouxe uma vivência muito legal. Vocês perceberam que eu tenho uma folha assim branca aqui? O que será que a Pro vai fazer? Vamos lá? Vamos descobrir? Hoje eu vou contar uma historinha desenhada. Pois é, é do Theo. O nome do nosso amizinho é Theo. E ele gosta muito de bichinhos. Ele gosta de gatinhos, ele gosta também de cachorro, gosta de passarinho, gosta de... Ah, ele gosta de tudo. Todos os bichos que você imaginava. Pois é. E aí, só que ele tem um bichinho mais preferido que qualquer um outro. Vamos descobrir qual é esse bichinho? Vamos lá? Ó, eu vou contar até três, tá bom? Para a Pro começar a contar a história. Presta atenção. Senta aí que a história já vai começar. Um, dois, três. E aí, uma vez, um amiguinho chamado Theo. Vamos desenhar o Theo? O Theo? Ah, o Theo é assim. 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 E ele tem uma cabecinha. O Theo! Pois bem, uma vez, o Theo estava lá na sua casa. Então, ele resolveu ir passear. Serão na rua andando. Lá, 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 lá. Só que, de repente, começou a chover muito. E chover, 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 chover. E ele ficou tudo preocupado. E agora? O que ele ia fazer? Pois estava chovendo muito. E aí, ele teve uma ideia. Já sei. Eu tenho um guarda-chuva. Quando está chovendo, quando está chovendo, a gente abre ele e se protege da chuva. Então, Theo abriu o seu guarda-chuva. E ficou lá debaixo do guarda-chuva. E aí, como estava chovendo muito, 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 muito. Ele encontrou uma lanchonete. E a lanchonete estava aberta. E aí, ele teve uma ideia. Já sei. Vou entrar na lanchonete e esperar até essa chuva passar. Assim, ele fez. Entrou na lanchonete e ficou lá dentro. Mas lá na lanchonete estava um cheirinho muito gostoso. E sabe o que aconteceu? Tome nele. E aí, ele foi e falou assim, senhor, eu quero dois pães com ovos. E assim foi feito. Um pão com ovo e outro pão com outro ovo. E assim foi feito. Dois pães com ovos. E aí, ele não feliz e querendo comer mais, porque ele estava com muita fome, ele falou para o seu amigo dono da lanchonete. Ai, a minha filha ainda não passou. Sabe o que eu quero? Eu quero dois bifos. Que guloso ele, né? Pois é, ele estava com muita fome. E assim, o seu amigo dono da lanchonete fez um bifão. E depois, ele fez outro bifão e entregou o Theo. E o Theo comeu, meu Deus. Hum, ele comeu tanto, tanto, tanto. Daqui a pouco, ele já começou a sentir um gosto estranho. Sabe quando a gente come muito e a gente não aguenta mais comer? E aí, a gente não ganhou mais. Assim foi. Theo começou a abrir a língua. É, está muito ruim, porque eu já comi demais. E aí, o que o Theo fez? Theo começou a mostrar a língua. É, a minha língua. Estou comendo demais. Não aguento mais esse cheirinho de comida. E aí, ele teve uma ideia. Já comi demais. Já me diverti. Já caminhei. E a chuva já passou. É hora de ir pra casa. Estou indo pra minha casa. Bem belo e bonito no caminho. Quando, de repente, Theo ouviu um barulhinho. Au, au. De quem é esse barulho? E ele olhou pra trás e logo viu o seu melhor bichinho. Lembra que a Pro falou que existia um bichinho que Theo gostava demais, mais do que qualquer outro bichinho? Pois bem. Aqui estava o bichinho dele. Era um cachorrinho. O cachorrinho do Theo. Vocês viram, meninas? Vocês viram, meninas? O cachorrinho do Theo fugiu. Foi atrás dele. Passou no restaurante. Passou na lanchonete. Passou também na chuva. Mas não saiu de perto do seu melhor amigo, o Theo. Pois é. Eu tenho meu melhor amigo. Ó, eu tenho gato. Tem cachorro. E você? Você tem algum bichinho na sua casa? Você tem um gatinho? Tem um cachorro? Tem um passarinho? Ai, deixa eu ver. Qual bichinho mais a gente pode ter dentro de casa? Ó, eu não sei. Mas, assim que a gente se reencontrar, eu quero muito que vocês me compartilhem com a Pro qual é o bichinho que vocês mais gostam. Theo gostava do cachorrinho. E você? Gosta de qual? A Pro gosta muito de gatinho. Amo gatinho. Mas gosto de cachorro também. A Pro gosta dos dois. E você gosta de quê? O que será? Eu vou ficar ansiosa aqui, esperando por esse dia, pra você me contar. Tá bom? Por hoje, é só. A vivência hoje foi essa história. Mas depois, a Pro vai trazer muitas outras vivências, muitas outras histórias, pra gente se divertir. E a gente fazer com que tudo isso passe rápido, rápido. Tá bom? Um beijo pra você. Que Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Tchau.